Então meu amigo, minha amiga, falando um pouquinho aqui do sabor, eu achei essa mistura aqui né, desse coquetel, ela lembra muito cerveja né, mas querendo ser um pouco vinho, tem um gosto do vinho né, mas a espessura dela é de uma cerveja né, ela não é igual aqueles outros coquetéis aí que eu já bebi, é de outras marcas né, eu achei, eu achei esse aqui um pouquinho diferente né. E aqui eu tenho alguns exemplos né, como a Draft, a Stempel, então aqui ó, eu tenho a Esparta, a Picmon, como eu já havia citado, a Stempel, a Draft né, tem duas opções da Draft aqui ó, e uma outra aqui escondida né. Então assim, comparando com esses coquetéis aqui, tem uma diferença né, em relação a esse coquetel de vinho aí da Wembeer né. E eu também tenho essa aqui, que é a Roma né, essa Roma aqui também é um outro coquetel, que em breve eu, depois eu vou postar aí, é, falando um pouco sobre, é, eu adquiri esse coquetel aqui né, é, no mercado açaí também né, e é muito bom. Mas todos eles, é, em relação ao sabor, são parecidos né, a Draft, é, essa Bela Roma, é, a Stempel, mais ou menos na mesma linha né. É, essa Esparta né, que eu citei, são coquetéis diferentes né, é, são mais próximos assim do gosto do vinho, digamos assim. E agora, voltando aqui para a história da, da Wembeer né, especificamente falando, eu achei a consistência dela mais próxima da cerveja, mas ela tem um gosto assim do vinho né, é, as outras eu achei, mais próximas do vinho do que da cerveja né. Logicamente que uma ou outra, tem uma, uma proximidade mais com a cerveja, e outros com o vinho. Então, é, agora essa aqui, eu achei bem próxima da cerveja né, aí eu tenho que ver aqui, se os ingredientes tem, é, tem correlação aí né. Mas, a priori eu, eu tô gostando viu. Falando um pouquinho aqui da consistência da, questão da espuma né, achei até que tem uma, uma espuma até considerável. E, 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 e o sabor, achei bem saborosa né. E em relação ao cheiro assim né, o, o, o que ela, o que ela exala aqui, é um cheiro bem de, próximo da, do vinho né, do vinho. Como se fosse aquele vinho branco né, como se fosse uma uva branca, bem gostoso viu. E aí meu amigo, minha amiga, vindo aqui para os ingredientes, realmente tem, tem ingredientes aqui, é, correlacionados a cerveja né. Então aqui a gente tem, derivados de cevada, e, trigo, centeio e avelã né. Então, é, é, é um produto que realmente, é, juntamente né, no caso com os ingredientes aí, é, como, o vinho branco, é, aqui tá descrito que é o vinho branco de mesa, seco. A cerveja Pilsen né, e o suco e xarope de maçã e gás carbônico. Então, realmente, é uma cerveja aqui misturada com vinho E ficou muito bom, viu, essa junção aí E aí tem a frase aqui, né, beba menos, beba melhor E aqui só uma menção honrosa, essa frase aqui, Prost, em alemão, né Significa, traduzida para o português, algo como saúde, né Então, é uma palavra que tem duas traduções, né Ela também tem uma tradução de idiota, né Aí eu não sei se é do alemão, mas ela também tem esse significado de saúde Que é o que se aplica aqui nesse caso aqui dessa bebida, especificamente falando, certo Dito isso, é, recomendo, super recomendo, viu, essa bebida Para quem está procurando aí um vinho misturado com uma cerveja pio, sim, né Um chamado chopp de vinho, né É, super indico, viu É, qualidade muito boa É, saborosa E a, e o produto, ele Atende bem aí a, a expectativa aí do No caso, para quem adquiriu o produto aí E, e buscar algo nesse, nesse sentido aí, né No caso, uma cerveja aí misturada com vinho, digamos assim É, chamado chopp de vinho Então, super indica essa bebida Wembeer aí, né É, 58 White Você pode estar adquirindo ela aí nos supermercados Açaí, né E aqui o valor que eu paguei nesse latão, né De 710 ml É 7 reais e 99, né 7 reais e 99 Comprei juntamente aí com a cerveja Bambô, né Que em breve terá vídeo do canal E também uma outra versão da Wembeer Que é uma cerveja Pilsen, né Que é um latão também de 710 ml Né, no caso da Bambô, é 2,99 E da cerveja Wembeer É, 5,99 Então, em breve vai Vai ter vídeos no canal aí dessas É, citadas aí Então é isso Esse foi o vídeo aí da análise aí da Wembeer Super recomendo esse produto, né Então você pode estar adquirindo ele aí Num valor aí de 7,99, 8 reais, né E 710 ml Achei um preço justo Pela qualidade do produto Já conhecia a cerveja Pilsen Mas não conhecia esse latão, né Achei por acaso lá e resolvi adquirir E acabei gostando aí da aquisição E é isso Até o próximo vídeo Fica na paz Um forte abraço E Prost Saúde E aí E aí